Três pessoas Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje irei mostrar um pouquinho de pesca na beira-mar Essa pesca utilizando a técnica de rede, rede grande e onde requer muito esforço É lançado um pouco mais profundo, à beira do mar Posteriormente a algum tempo, a equipe começa a retirar Logo mais veremos o resultado, será que sai peixe? Agora mostrando de outro ângulo, para vocês verem a dimensão do trabalho A gente está logo lá à frente Trabalho todo manual E que requer esforço de todos Dezesseis pessoas Guardem o resultado, hein? O trabalho continua Muita paciência, esforço Tchau Tchau E aí Vamos lá. 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 Obrigado.